Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar as coisas que me surpreendem em uma casa típica do Brasil. Vou mostrar uma casa onde eu fico agora. Assim, tipo um tour de casa. Vamos! Ok, aqui é a porta, essa sala, acho que se chama sala, não sei, mas é a porta. Não sei como se chama essa coisa em português, no meu país, que é Rússia, não temos essa coisa. Não, não temos isso? Bum, bum, luz. Bum, bum. Mas essa coisa acho que não existe. É tipo também luz, mas olham que bonita, que bonita a parede. A parede. Aqui é essa sala. No meu país acho que não existe essa coisa. A sala, sala, não sei como se chama em português. Em espanhol é sala, mas acho que sala é em português. Mas bem, normalmente a sala na Rússia é tipo cozinha também. Então aqui é a mesa e também seria um lugar para cozinhar. então é muito diferente. Mas eu já morei no México dois anos e no México é igual, mas na Rússia é muito diferente. Então aqui no Brasil, se você aluga um lugar com dois quartos, serão dois quartos, dois quartos para dormir. E também vai ser uma sala. Mas na Rússia, se você aluga um lugar com dois quartos, é só cozinha e dois quartos, não tem sala. Então acho que é diferente. Isso me surpreende. Surpreende? Surpreende. É difícil porque eu também falo espanhol e faço vídeos para o meu canal em espanhol, então para mim as línguas são parecidas. Então sempre quando não falo muito português e começo a falar mais espanhol, eu esqueço muitas coisas em português. Se você fala português, eu esqueço muitas coisas em espanhol. Olha, Matau, aqui tem uma, não sei, vinha, bom, champanhe, aqui tem cachaça, aqui tem tequila mexicana, acho que é mexicana. Sim, México, Jalisco, 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 México é a capital de tequila. Essa é a vodca russa, acho que é feita no Brasil. Aqui tem as plantas, a dona dessa parte. Oh, nossa. Bom, março, zero, um, hoje é primeiro março. Então, outras coisas, aqui bem, olham, aqui tem muitas, muitas plantas. Bom, a coisa que me surpreendeu muito é isso, vocês sabem que isso é uma coisa típica, típica, típica russa. Então eu perguntei à dona, a dona do apartamento, me disse que acho que seu ovo levou isso da Rússia. Algo assim, não lembro, aqui tem Buda também. E muitas, muitas plantas, esse, comeu um gato. Mas sim, mas essa sala, eu, eu gostaria que uma sala existia na Rússia também. Também me gosto como aqui, não sei como se chama essa parte, tipo, em inglês se chama ceiling. Aqui tem isso, e também tem, é tipo, ah, não sei como explicar, mas é muito bonito. Bom, muitas, muitas mais plantas. Ok, coisas que me, ou, coisas que me surpreendem também é janelas, janelas no Brasil. Na Rússia temos, tipo, dois níveis de janelas, uma e dois. Porque na Rússia tá frio, é muito frio, e não se abram assim, estão fechados, estão fechados. Então só temos essa coisa, tipo, parecida, parecida. Então aqui tem dois, ah, dois janelas, linhas, pequenas. Então, ah, sim, é diferente, mas muito parecida a México. No México também tem esse tipo de janela. Mas no México, nem na Rússia já não tem isso. Na Rússia, antes, nos 90, acho, tiveram, tivemos, tivemos, temos, temos isso. Tipo, barros, barras, não, como se chama, não sei, mas do metal, metálicas. E era contra, contra a violência, contra os ladrões, ladrones. Mas isso, essa coisa, é um, só vi no Brasil. Acho que só existe no Brasil. Não sei como se chama, redes, ah, não sei mais, ah, eu não sabia porque existia. Me disseram que por causa das crianças, animais. Porque na Rússia, ah, nos prédios novos, também tem só uma, uma janela assim. É, muitas, ah, muitas crianças se caem pra, pra fora. Então, acho que é uma coisa boa. Porque como essa coisa, eu senti como, prisão, como na prisão. Mas, ah, não sei. Se você não tem crianças, acho que você pode tirar. Se você não tem, ah, animais, mas se você tem animais. Acho que na Rússia, ah, as janelas são mais, tipo, aqui, mais altas, acho. Mais difícil subir, ah, uma janela. Então, não tem muitas crianças, só animais, gatos, ah, subendo a janela. Então, é diferente. No México também, acho que, ah, no México tem só, ah, a maioria dos prédios ou casas. Só tem uma andar, dois andares, então, se você cair, não vai passar nada, acho. Essa coisa é muito interessante. Bem, vamos. Aqui tem outra coisa. É parecida com a Rússia. Mas, bem, luz, luz, onde está? Luz, mais luz. Ok, cozinha. Na Rússia, normalmente, a cozinha é assim. Então, aqui tem cozinha, e aqui tem, não sei, é mais grande, normalmente. E aqui tem uma mesa. Mas, ah, no Brasil é diferente. Então, também temos isso, para cozinhar, cozinhar ou cozinhar, não sei. Tem que aprender melhor português. Mas, espero que vocês conseguem entender. Ah, na Rússia nunca, nunca vi dois. E eu não sei, eu não sei porque tem dois. Mas, não sei como se chama, mas, não sei porque tem dois aqui. Essa também existe na Rússia. No México também. Um pouco diferente, bem, cada casa é diferente. Mas, aqui é a coisa, coisa muito boa. Na Rússia nunca vi. Bem, na Rússia temos, temos filtros. Mas, você tem que comprar e, tipo, por exemplo, imagina que isso é um filtro. E você colocar água e tudo. Você tem que comprar um filtro, assim. É tipo separado dessa coisa. Mas, aqui tem uma, esse filtro conectado com água. Você pode colocar. Bom, você pode esperar. É muito lento, então... Então, eu acho que filtra bem. Mas, eu vi também muitos filtros que são muito, muito rápidos. E acho que não filtram bem. Essa coisa, acho que para lavar os pratos. Na Rússia quase não existe. Nunca vi. Ninguém tem. Acho que é tipo, coisa de luxo. Luxo? Luxo. Luxo. Tipo, luxury. Essa coisa também temos na Rússia. Aqui tem muitas, muitas coisas que tipo, acho que nunca vi. Nunca vi na Rússia, nem no México. Então, aqui, não sei como se chama. Refrigidor, refri. Bom, muito grande. Ah, eu vi muitos, muitos no Brasil. E sempre tem diferentes. Também não sei. Isso, não sei o que é isso. Ah, isso acho que... Para fazer, talvez, waffles. 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 Isso eu sei. Mas bem, vamos. Vamos. Sim, na Rússia também não temos as portas assim. Hum. Tá bom, vamos. Aqui tem mais plantas, plantas? Plantas, sim. Isso existe no México. Eu acho que, bom, não acho para levar a roupa. Então, na Rússia, acho que não existe. Nunca vi. Na Rússia, temos outra coisa para levar roupa. Mas, vou mostrar. Mas sim, no México é muito comum. E essa coisa também não existe no México. Não me surpreende. Então, mais sim, não existe no México. Na Rússia, temos gasolina, tipo, central. Então, você não precisa dessa coisa. Lavadora. Lavadoras aqui no Brasil são diferentes. Na Rússia, normalmente, temos lavadoras com a porta aqui. E são mais pequenas. E aqui no Brasil, eu não sabia que... Bem, na Rússia, temos, tipo, essa coisa, acho que temos. Isso também temos. Médio, baixo, alto. Mas também na Rússia, existe um termômetro também, assim, para a temperatura de água. Pode colocar 30, 40, até, acho que 80. 80, sim. 80. 80, 80 grados. Mas aqui não. Eu não sei com qual temperatura a máquina lava roupa. Se vocês sabem, vocês me podem dizer nos comentários. Mas, assim, olhem a vista. Estou em Vitória, Espírito Santo. Bom. Bonito, né? Ok. A coisa mais típica do Brasil. Nunca vi na Rússia, no México. É isso. Não sei como se chama, mas... É muito típico. Eu já mudei dois, não sei, cinco, dez casos. Mas, essa coisa sempre... Quando tem lavadora, sempre tem essa coisa. Então, funciona assim. Engraçado. Boom. Mas, com certeza vocês conhecem. Boom. Olhem. Um sistema. Isso me surpreende. Surpreende muito. Muito. Sim, muito. Ok. Vou mostrar o quarto. Aqui tem um quarto. Esse ventilador. Na Rússia, não existe. Então, no México, sim, tem. E esse tipo de... Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Não sei como se chama essa coisa. Em português. Em inglês, é... Acho que switch. Light switch. Lámpara ou lampada. Ventilador. Eu acho que vi no México. Então, ar-condicionado. É muito velho, eu acho. Porque vi, tipo... Não tem control. Para usar. Mas, é muito bom. Boom. Yeah. Mas, sim... Acho que em Vitória, Vila Velha, a maioria das casas ou apartamentos tem esse tipo de ar-condicionado. É muito velho. Mas, é muito bom. Algumas casas novas tem uma... Pois, tem um ar-condicionado de novo. Quando eu alugo casas, sempre tem muitos... Tipo esta. Não sei como se chama. Travezeiros. Muitos travezeiros. Não sei porque... Os brasileiros amam os travezeiros. Bom... Ok. A dona desta casa gosta da escala. Então, aqui tem... Essa coisa. Para treinar. Mas... Para mim é muito difícil. Ainda. Ainda é difícil. Mas, acho que em breve eu vou aprender. Mas, eu quero aprender. Para mim... Eu gosto disso. Então, eu gostaria de aprender. Acho que sim, vou aprender. Também. Eu gosto de boxe. Lutas. É muito bem. Para ter faz mais forte aqui. É também uma coisa muito típica do Brasil. Acho que toda a América Latina. Na Rússia, quase não usamos. Porque na Rússia é frio. No Brasil, sempre tem. Cada casa tem, acho. Na Rússia, normalmente aqui, tem um calentador, acho. Um calentador metálico. Que está conectado com um prédio central. Com água central. No inverno, esse calentador tem água quente. Para fazer a casa quente. Acho que ninguém trabalha hoje. Porque... Pela causa do carnaval. Mas... Cara, não, uau. Não tem nada. Mas bem. Acho que isso se chama banheiro. Bom... É muito comum, acho. No Brasil e toda a América Latina. E Estados Unidos. Que tem esse... Chuveiro, ducha. Assim... Na Rússia, normalmente, não tem isso. Normalmente, temos essa... Bem, vou colocar uma foto. Porque é aqui. Mas na Rússia também temos esse chuveiro elétrico. Aqui tem um frio. Um, dois, três. Eu gosto muito. Eu gosto muito. E acho que... Acho que a alta excepcional existiu. Porque aqui tem uma água quente. Vermelho. Água fria. Azul. E... Não sei se vocês... Poderiam explicar o que é isso. Porque ainda não sei. Bem, essa casa é muito velha. Então... Aqui tem... No banheiro tem coisas velhas. Banheiro, sanitário. Não sei, então... O... O... O aço. O aço sanitário é muito... Antigo. Eu nunca vi esse tipo de... O aço sanitário. Bom... É um desenho... Desenho velho. Acho que sim. Essa coisa me surpreende muito. Porque você tem que usar... Lixeiro... Para jogar papel. Isso é muito estranho... Para mim. Porque... No México... Na Rússia... Você coloca o papel. Você joga o papel... No aço sanitário. Não acontece nada. Mas aqui... Por muito tempo... Eu não sabia o que é isso. Mas me explicou um cara... Que... Você pode usar isso para fechar. Toda a água. Na toda casa. E essa coisa é muito... Também muito interessante. Porque na Rússia... Na Rússia não existe... Nem no México. Que está construída... A la pared... Parede? Parede? Não sei se tem muitas casas assim. Eu já acostumei com isso. Mas... Mas... Isso é tipo... Muito diferente. O aço sanitário é muito diferente. Ok. A última coisa. A última coisa. Já me explicaram... Que isso eu acho. Eu achei que essa coisa é... Para lavar os... As pés. Os pés. Os pés. Mas... Tem... Tem essa coisa. Olha... Eu no começo achei que... Porque... Não todas as casas... Tiveram... Isso. Eu achei que essa coisa é para... Para limpar o aço sanitário. Mas... Me dizeram que é para limpar... O seu corpo. Mas... Eu não sei. Se vocês me... Poderiam explicar... Que isso... Eu agradeceria. Agradecia. Agradecia sim. Eu espero que vocês... Gostaram... Do meu tour... Da casa... Brasileira. Deixam saber nos comentários... Que vocês... Que vocês pensam. Que mais vocês... Querem ver no meu canal. Deixam um like. Deixam comentários. E... Compartilham esse vídeo. Se você é novo... Por favor... Seguem... Me seguem no meu canal. E aqui... Também... Vocês podem ver... Meus outros vídeos... Do Brasil. Muito obrigado amigo. Tchau, tchau.